A fome no mundo parece que finalmente conheceu sua cura, e ela veio direto das raízes mais tribais da África. A moringa, uma árvore que mais parece ter saído de um conto de fadas, tem em suas folhas mais nutrientes que uma refeição completa, incluindo o suco. Não só isso, com ela é possível fabricar uma panacea, que lida com os mais diversos problemas e machucados. Muitos estudos foram realizados acerca da moringa e, sobre ela, foi descoberto que em suas folhas, existe mais nutrientes do que em muitos alimentos considerados riquíssimos, como o cálcio e o ferro, no leite e no fígado, respectivamente. E isso é só o começo, um exemplo simples do que essa planta é capaz de fazer. Por essa planta nascer em solo africano, onde a fome afeta uma grande parte da população, um fio de esperança vem nascendo depois dessas descobertas. Várias plantações de moringa foram criadas em solo africano, e isso indica que logo grande parte da população faminta vai ter, ao menos, o essencial para viver, tudo graças a uma planta com folhinhas verdes e pequeninas. Várias plantações de moringa foram criadas em solo africano, e isso indica que logo grande parte da população faminta vai ter, ao menos, o mais, 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 Tchau, tchau.